Urra! O segredo agora é outro, hein galera? Tô aqui na Blue Fit, meia noite, competi em Goiânia, fiquei top 3, campeão da minha categoria, foi overall, categoria dura, 100 e 80 quilos. Não falei pra ninguém que ia competir, sabe por quê? Às vezes um bom soldado, ele luta em silêncio. Não falei pra ninguém, porque eu queria mostrar isso pra vocês, cara. Você não precisa falar pro mundo o que você vai fazer. Faça em silêncio, faça bem feito, faça por você. Sair da competição, meu irmão, tô treinando, cara, com cheiro de tinta, cara. Quem é que faz isso? Quem ama, quem vive o esporte. Seja diferenciado, meu irmão, seja uma agulha no palheiro, seja louco. Porque o mundo tá cheio de pessoas normais. É nós, estamos juntos, vamos se motivar juntos. Urra! O segredo agora é outro. Bem-vindo, seu campeonato, o goiânio! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Galá, galá, galinha, até. Não queima no peito de terra. Não queima no peito de terra. Todo mundo aqui, vai ver a galera, é isso. Vamos lá. A linha que a minha tenderia vai sentir a situação forte. E vai estar no genal do lugar. Você não se impede se não os favoritos de lá Bem-vindos ao campeonato Tira a camisa A sua bidona Revolendo o sexo E aí A gente vai ver Toma mais o escoço A gente vai ver A gente vai ver O segredo agora é outro aí galera Vou competir daqui a pouco Vou mandar aqui coca cola Um pouco de coca Vou mandar aqui Vou tomar isso aqui Antes do meu aquecimento Para a competição aqui em Goiânia Goiás ATP Force Lançamento da Drago Um scoop Vou pegar o scoop E Mister Vens Um scoop também Vou pegar mais outro scoop Valeu galera Aí aqui Chacoaio Beleza Manda um para dentro Meia hora Uma hora eu estou subindo o pau E é nóis Tamo junto Top É nóis Tchau Tchau Tchau